Construída durante o século XIX, esta quinta pertenceu a um ilustre militar, amigo pessoal do rei Dom Pedro IV, imperador do Brasil, que esteve envolvido na Revolução Liberal de 1820. Foi mais tarde vendido a um padre, que terá sido, juntamente com os seus irmãos, o último habitante desta casa. No interior, ainda se preserve praticamente toda a mobília original, e embora se encontre esquecida há vários anos, existem projetos para reabilitar o local e devolver-lhe a vida que teve noutros tempos. Legenda Adriana Zanotto Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, na interior, vou-vos mostrar uma quinta abandonada, espetacular. Trata-se de uma quinta vinícola, situada aqui em Portugal, e no meio desta quinta encontramos um belo palaceto, uma casa senhorial, um típico solar português antigo, construído durante o século XIX, e este palaceto foi propriedade de um importante militar participante na Revolução Liberal de 1820. Este militar era amigo pessoal do rei Dom Pedro IV, imperador do Brasil, portanto, era uma figura bastante importante na época, e esta seria a sua residência. Uns anos mais tarde, a família acabou por vender esta propriedade a um padre, que aqui chegou a viver com as suas irmãs e irmãos, e a dar missas na Capela da Quinta. Contudo, após a morte do padre e dos irmãos, a Quinta foi novamente vendida a uma empresa de produção de vinhos, e é atualmente quem possui a propriedade, mas o palaceto em si nunca mais foi utilizado e acabou por ficar no estado em que está, como eu vou mostrar no vídeo de hoje, mas não deixa de ser um local fabuloso e que nos remonta para uma época do passado. Ainda preserva no interior toda a mobília original desta quinta, desde os cadeirões fantásticos, aos candeeiros, às camas, aos quartos, é que ainda tenho tudo no interior, por isso espero que vocês tenham deste vídeo. Estamos então no interior desta casa abandonada, no que seria a cave desta casa, provavelmente para arrumações, ou quem sabe até tivesse aqui algum curral, aquelas lojas onde se punham os animais na parte de bastas casas, destas casas antigas, talvez em tempos até tivesse havido aqui alguma adega, não sei, mas claramente eram divisões de arrumos. Temos estas arcas já vazias, e não tem nada de interessante, mas temos aqui estas escadas de madeira, já muito degradadas, como podem ver, mas que nos levarão até ao piso nobre desta casa, à parte principal, com este pequeno portão de madeira, vou abri-lo, e portanto estamos no piso nobre da casa, aqui à direita temos um quarto, ainda com a cama, bastante arrumadinha ainda, como podem ver, esta casa ainda tem praticamente a mobília e tudo aqui dentro, temos uma cadeira, uma madeira, um quadro religioso, e aqui este roupeiro, enorme, provavelmente já não deve ter nada, exatamente, já está vazio, como podem ver, contudo, o quarto, aqui atrás de mim ainda temos mais um, esta cómoda, com um espelho, muito bonito, esta cama ainda tem uma tapeçaria aqui por cima também, com os animais, é muito interessante, e mais um quadro religioso do Santo António, e o teto com estuque também trabalhado, mais um quadro religioso, a família que aqui viveu deve ser religiosa, ou então já era do padre, e temos uma máquina de costura, nesta grafetinha pequenina ainda temos, algumas linhas, e aqui, basta esta caixa, para tapar a máquina de costura, temos a máquina de costura, ainda cá está, muitas vezes encontramos as mesas das máquinas, mas as máquinas já cá não estão, neste caso, ainda cá está, como eu estava a dizer, provavelmente a família que aqui viveu, ou era religiosa, ou então, estas imagens, já são do tempo do padre, quando aqui viveu o padre com os seus irmãos, irmão e irmã, neste caso, os últimos habitantes da casa, que compraram à família do militar, e tínhamos um quadro, do terreiro do passo em Lisboa, e temos outro quarto, ainda com, com os mobílios também, podem ver ainda, a cama, e mais uma cómoda, vejam bem, tão interessante, mais um roupeiro, aqui, temos este corredor enorme, e o chão está todo torto, eu não sei se conseguem perceber, mas o chão está inclinado, isto se calhar daqui a uns anos, vai começar a afundar o chão, e a abater, como acontece em muitas destas casas, esta divisão já está praticamente vazia, tem um sofá, e um banco, já não tem muita coisa interessante, contudo, seguindo por este corredor, aqui temos ainda, mais alguns quadros, também, nas paredes, ao longo deste corredor, todos eles, com motivos religiosos, como estava a dizer, percorrendo este corredor, temos mais um quarto, neste caso, temos ainda aqui, a cama e uma secretária, vejam bem, a cama, está ainda à espera, que as pessoas voltam, muito interessante, vejam, ainda temos aqui um candeeiro, aqui nesta portinha, já não está cá nada, mas isto seria para colocar o penico, provavelmente, para colocar o penico, nestas casas antigas, que inicialmente, nem tinham casa de banho, esta se calhar já tem, mas, provavelmente, quando foi construído, se calhar não tinha, temos aqui, esta secretária, mais um roupeiro enorme, que também já deve estar vazio, aqui temos um bloco, do mundo, como podem ver, e este aparador, muito interessante, também, aqui do lado esquerdo, temos mais alguns quadros, aqui está tudo a ficar, com boloura, e um mofo, esta casa, já deve estar abandonada, há alguns anos, como estava a dizer, temos aqui, uma natureza morta, e mais alguns quadros, aqui à direita, temos mais uma divisão, que seria um quarto, também, temos ali, parece um sofá cama, com umas estantes, e esta poltrona, se calhar esta parte aqui, servia não só de quarto, mas talvez uma mini sala de estar, se calhar havia alguma televisão, aqui do lado, ou assim, que já levaram, e temos mais um armário, também vazio, e percorrendo, novamente, o corredor, aqui ainda temos, também, a começar a falar, estes quadros, estas gravuras, muito interessantes, este quadro, é muito bonito, vejam bem, um quadro, parece um quadro, a óleo antigo, umas pinturas, uns gatos, aqui mais umas gravuras, mais este, este móvel, que deveria ser, de algum quarto, para pôr o humilde, e a lavanda, como é que ele se chama, e aqui nesta porta, passando, a porta, vamos dar a parte, mais nobre da casa, temos, o hall de entrada, com esta mobília, incrível, vocês reparem bem, aquilo seria, a porta principal, provavelmente, que daria, a porta da rua, pronto, e temos aqui, este sofá, esta cadeira enorme, de dois assentos, com o brasão da família, inacreditável, como é que isto, está aqui ainda, e relativamente, bem conservado, é fantástico, vejam só os detalhes, da madeira, esculpida, muito interessante, como podem ver, o corredor é enorme, temos aqui, deste lado, mais outros quartos, já deve ser, bem, o quarto, ou quinto quarto, que nós vemos, nesta casa, esta casa, tinha muitos quartos, muitas divisões, temos ainda, a cama, e um roupeiro, e um berço, temos aqui, um berço de uma criança, como podem ver, foi tudo deixado para trás, aqui temos ainda, alguns objetos decorativos, também, e um búzio, e um, vejam bem, tão interessante, continuando, de volta, ou a entrada, temos aqui, em frente, o salão, principal da casa, vejam bem, é muito escuro, vou abrir as janelas, a ver se vemos melhor, portanto, com as janelas abertas, claramente, vemos muito melhor, temos aqui, este sofá, já sem uma perna, mas esta imobília, muito antiga, e com todos estes detalhes, na madeira, muito interessante, sem dúvida, vejam, por um nó, destes assentos, e as patas de animais, nesta mobília, estes babas, os pés dos móveis, a imitar as patas de animais, vejam estes zelões, muito bonitos também, azuis, brancos e amarelos, este móvel, é fantástico, também este móvel, tem o brasão, da família, e novamente, os pés do móvel, com estas garras, destes animais, muito antigos, e fantásticos, muito bonitos, e aqui em cima, também temos a madeira, toda trabalhada, e com um bocado de tecido, que combina, com os assentos das cadeiras, e dos sofás, temos aqui no meio da sala, uma mesa, com umas cadeiras, como podem ver, os assentos das cadeiras, combinam, com aquela parte do móvel de cima, como nós mimos, reparem bem, esta casa é tão bonita, como é que chegou a este estado, como é que é possível, esta casa ter ficado neste estado, isto ainda é recuperável, aqui temos uma lareira em pedra, com uns azulejos, aqui na base, também, vejam bem, hum, tão incrível, esta lareira, e aqui temos este espelho, dourado, dourado, aqui este pequeno sofá, o bocado de um sofá, se calhar este sofá era maior, mas já não é antigo, já é do mais recente, aqui temos a ir umas cadeiras, e aqui em cima deste móvel, temos uma jarra muito interessante, também, vejam, tão bonita, uma cestinha de palha, e uma família, um retrato, se calhar não é uma família, se calhar são, padres, nem sei bem, este salão é incrível, vejam este candeeiro, enorme, e aqui esta mesa, tão bonita, estas cadeiras, são fantásticas, vejam só os detalhes, desta mobília, é incrível, aqui, temos, a outra perspectiva da mesa, pronto, e aqui em cima da mesa, ainda temos uma fotografia, provavelmente, do padre, que viveu nesta casa, e este candeeiro, como estava a dizer, é fantástico, temos um brasão, pintado no teto da sala, temos aqui do lado direito, um móvel enorme, também, ainda com alguns, objetos decorativos, aqui em cima, uns bibelos, em porcelana, e uma braseira, vejam esta braseira, tão antiga, muito interessante, sem dúvida, mais alguns objetos de porcelana, neste caso, parece-se uma santa, talvez, estes móveis, já estão praticamente vazios, vejam bem, aqui dentro desta porta, temos, desta porta de vidro, aqui dentro, temos, o que seria, a capela, temos aqui, esta pequena verandinha, com a luz natural, daquela janela, esta verandinha, poderia, ter uma visão, geral, da capela, como podem ver, temos aqui, o altar, muito interessante, ainda com os santos, infelizmente, não dá para irmos lá abaixo, porque a porta está fechada, mas por aqui, conseguimos ver a capela, como é que isto seria, podem ver, que ainda ali estão, os santos todos, essa era, Nossa Senhora da Conceição, temos de filmar, só daqui de cima, que não conseguimos chegar, lá abaixo, eu vou subir aqui, acima, é à varanda, para vermos, de frente, o altar, aparem bem, tão interessante, que é, esta capela da casa, é muito bonita, ali em cima, do ir e ter uma cruz, mas já, já caiu um bocado, isto está cheio, de tais de aranha, nas janelas, e aí, nota-se, está um pouco degradado, aqui novamente, no alo de entrada, há bocado, acho que me esqueci, de filmar, este bengaleiro, com um espelho, muito bonito também, vejam os pormenores, dos detalhes da madeira, aqui com cabeças de animais, e aqui nesta porta, temos mais um quarto, com mais uma cama, já deve ser por aí, o quinto ou sexto quarto, que vemos nesta casa, mais um candeiro, também o teto é interessante, em madeira, aqui, temos mais esta cômoda, com flores pintadas à mão, no espelho, e seguindo, por aqui fora, temos, isto aqui já está muito degradado, mas temos o que ser, a casa de banho, tem umas dimensões generosas, isto é uma senhora casa de banho, ainda é grande, se calhar já foi construída, mais recentemente, mas é uma casa de banho, ainda grande, vejam bem, que ainda não está, muito degradada, se calhar, dava para usar, vamos aqui o espelho, e a banheira, os cortinados, ainda, aqui ainda temos, ali do lado direito, deve ser a cozinha, temos aqui mais uns quadros, vejam bem, que aqui, deste lado, temos mais uma pequena sala de estar, com os sofás, e com papel de parede, muito interessante, para além dos azulejos, nos rodapés, temos este papel de parede, com estes floreados, muito engraçados, e aqui temos uma fotografia, de alguém da família e da casa, vejam bem, estes castiçais antigos, estes objetos de louça, aqui temos mais uma garrafa, e mais alguns objetos, aqui temos outra fotografia, mais alguém, provavelmente esta seria ligada ao militar, tão interessante esta casa, estes azulejos, são muito bonitos, não é? temos aqui ainda, uma lareirinha, no meio dos sofás, destas poltronas, esta pequena lareira, e uma mesa de centro, como podem ver, o papel de parede, é muito bonito, com estes floreados, com estes floreados todos, aqui há algum licor, ainda tem conteúdo, aqui seria a última saia de Cristo, naquele quadro, pois esta garrafa ainda tem licor, ou isso que eu quero, temos aqui, os móveis, já vazios, portanto, já não temos as louças, aqui dentro, mas podemos ainda, ter uma ideia, desobrar aqui uma louça, mas ainda podemos ter uma ideia, de como é que seria, esta sala de jantar, no tempo, em que esta casa era habitada, aqui ainda deixar umas chávenas, porque com os móveis, que aqui estão, podemos ter uma ideia, de como é que seria, esta sala, esta mesa já está partida, já caiu, é uma pena, esta casa ficar assim, pode ser que alguém, em breve, lhe dê uma nova vida, aqui temos um relógio, de pé alto, destes relógios, tão bonitos também, vejam bem, um relógio dourado, com esta caixa de madeira à volta, e aqui temos mais umas cadeiras, e aquele móvel de canto, tamanho muito bonito, todas as cadeiras diferentes, como estas outras, mas cada uma bonita à sua maneira, mais um louceiro, e estes móveis de sala, de jantar, e portanto, continuando a exploração, este palácio, esta casa senhorial, esta porta, não abre, provavelmente iria para a casa de banho, onde tivemos, temos aqui mais umas aquarelas, isto parece ser hobbits, provavelmente, não sei, é possível, que seja hobbits, temos aqui, mais outro quarto, isto deve ser, é o sétimo quarto, que vemos nesta casa, uma casa, com bastantes divisões, mas cheia de quartos, vejam só isto, e aqui temos, outra divisão, com mais alguns quadros, as paredes, vejam bem, aqui, temos mais um louceiro, já não temos as louças lá dentro, mas temos o louceiro, o móvel em si, ali ao fundo, temos outra máquina de costura, e aqui temos mais um quadro, mais um quadro, de uma última ceia, aqui debaixo desta tampa, será que ainda cá está a máquina de costura? A outra não é laçada, ainda cá temos também a máquina de costura, novamente, uma máquina de costura muito bonita também, e destas antigas, vejam bem, tudo cheio de boites de aranha, mas não deixa de ser uma casa fantástica, isto seria a cozinha, como podem ver, já parece ser ligeiramente mais recente, temos o frigorífico, uma cadeira, aquele cológio também é muito giro, e antigo, vejam bem, aqui temos uma televisão, e ali ao fundo uma mesa, ainda com os armários da cozinha, uma tapeçaria ali enorme, uma vez mais, com a última ceia de Cristo, todas as divisões, quase sem exceção, têm alguma figura religiosa, ou algum quadro religioso, alguma coisa, portanto, esta família deveria ser muito católica, ou a família, ou o padre, que aqui viveu, que comprou a casa, aos familiares do militar, amigo do rei, Dom Pedro IV, imperador do Brasil, e aqui temos uma pequena divisão, ainda com um forno-lenha, esta porta, está fechada, mas deveria dar acesso, à rua, ao quintal, não é a porta principal, este forno-lenha, é muito interessante, esta casa é sem dúvida, espetacular, já não temos mais, já vimos a casa toda, mas é uma casa incrível, é uma pena que esteja neste estado, não pode ser que em breve, alguém recupere isto, e dê uma nova vida, a este local, fabuloso. Espero que tenham gostado deste vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, comentar, essas coisas todas, vocês sabem, como puderam ver neste vídeo, esta quinta é fantástica, esta quinta construída, durante o século XIX, pertencente a este importante militar, participando na Revolução Liberal, 1820, e amigo pessoal, do próprio rei Dom Pedro IV, e também imperador do Brasil, uma quinta incrível, abandonada há vários anos, neste momento, os únicos habitantes, são mesmo, os morcegos, que percorrem os corredores, e os salões deste palácio, contudo, em um local, que parece uma autêntica, cápsula do tempo, tendo em conta, que encontramos no interior, ainda toda a mobília, os objetos originais, desta quinta, que eu visitei, já há algum tempo, em 2021, contudo, ainda não tinha trazido o vídeo, aqui para o canal, e por isso, já se gostaram, não se esqueçam, também podem acompanhar, as minhas explorações, no Instagram, Facebook, TikTok, blog, os links a esta plataforma, estão todos, na descrição do vídeo. Tchau.